NG Beru não para, estamos aqui no Marrocos folia. Olha a preta que eu achei. Dá uma rodada, preta. Eita. Oi. Que isso. Carnaval está aí. Né, desse jeito, né. A preta americana. Né. Estilo viaduto de Madureira. Gosto muito. Adorei, está linda. Adoro, obrigada. Antes, com todo o respeito, quando você será casada ou solteira. 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 Sempre. Carnaval, casada é meio... Não tem como, não tem como. Tem que ser solteira, não dá. Não saiu de algum carnaval na Moura aí? Não, ainda não. Não, será que esse é o primeiro? O primeiro. Será que vai ser o primeiro você? Vai ser o primeiro. E eu sempre vejo os seus vídeos e o povo todo assim, tipo, ele é um gostoso, né. Oi, obrigada. Ele é um gostoso. Obrigado, obrigada. Não vinha com ciúme, meu câmera. Vai, ô, joga. Joga pra lua. Que sucesso. Isso aqui é marrom com folhinha, tá? Eita.